Salve a todos os capazes do Senhor! Amém! Todos que estão felizes com Jesus, levantam a mão de Deus! Glória a Deus! Que Jesus é bom! Aleluia! Que Jesus é misericórdia toda para sempre! Aleluia! Nós pregamos... Domingo eu usei Lucas 7, hoje eu vou ensinar sobre Lucas 7 também, vai lá no Lucas capítulo 7! Aleluia! Vai conhecer outra história, não vamos falar aqui não sobre João Batista não! Aleluia! Evangelho de Lucas capítulo 7, enquanto vocês encontram, a gente fala de agradecimentos primeiramente a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade. Que Jesus é bom, é só misericórdia toda para sempre! Meu pastor, pastor Carlos Rodrigues, muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela água, Lucas, por mais uma oportunidade. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 1, versículo 7. Para todos encontrar, pois é um ponto de ensino. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o poder da palavra. Aleluia de Deus! Aprender um pouquinho sobre isto. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 1, versículo 7. Todos encontraram? Amém! Amém! Então, desde assim, a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos, perante o povo, entrou em Carfarnau. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando-lhe junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas, de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação. Ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião, os amigos, dizendo, Senhor, não te incomodas, porque não sou digno que entre debaixo do meu teatro. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir e ter contigo. Dizem, porém, uma palavra, e o meu criado, o servo Sarará. E a igreja diga? Amém! Amém! Amém, glória a Deus! Antes que eu entro nesta parte da palavra, nós temos que compreender algumas situações. A primeira delas é que, cem anos antes da vinda de Cristo, Roma toma conta da Palestina e de toda aquela região. Todos os territórios que Roma ocupava, Roma pegava a direção, o poder. Ali, eles diziam que estavam cuidando, estavam deixando seguro, mas, porém, assolava o povo com impostos. Por este motivo, os romanos não eram muito bem visto, nem em Jerusalém, nem na Judéia, nem em todo Israel. Pois, os israelitas, os judeus, eles acreditavam que o povo romano, por mais que tinham muitos deles, que eram muito cruéis, mas tinham muitas pessoas boas. E eles julgavam-se que todos eles não prestavam. É aí que entra a história deste romano, deste centurião. Um centurião, ele tinha como um dos seus ofícios, cuidar de soldados. E, em base de mais ou menos cem soldados, estava sobre o comando de um centurião. Este centurião, ele foi com o objetivo de cuidar de soldados, para que pudesse fazer a segurança, e conduzir que Israel não saísse, não perdisse as rédeas de Roma, pastor. Mas, quando este centurião fica sabendo e ouve falar do Deus de Israel, isso comoda o seu coração. E ele começa a compreender que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que tirou o povo do Egito, é um Deus poderoso. De uma tal maneira que ele ganha a confiança daquele povo de Cafranaum, quando ele constrói a sinagoga, ou seja, a igreja, pastor. Ele pegou o dinheiro do bolso dele, ele não pegou o dinheiro de Roma, mas pegou o dinheiro do salário dele, e construiu, com o seu próprio dinheiro, uma igreja, para que os judeus pudessem cultuar a Deus. Porque a sinagoga é uma extensão do templo. Vamos traduzir. Como que é, pastor? A sede da ADF é na Vila Franca de China. Aqui, em Lorient, nós temos uma extensão, a ADF também. Então, nós poderíamos dizer que lá na Vila Franca de China era o templo, e aqui seria uma sinagoga, que foi construída para que os irmãos que estão mais próximos, cultuassem a Deus. E isso também aconteceu. Depois de Jerusalém, Cafranaum era longe. Mas Cafranaum era um ponto estratégico. Era uma cidade marítima, era uma cidade nos fins de Naftário. Uma cidade na onde o comércio de grãos entrava e saía. Tinha um porto que era muito famoso em Cafranaum. Por esse motivo, aquela igreja que foi construída ali, aquela sinagoga, ela se tornou uma igreja muito populosa. Pois muitas pessoas passavam por Cafranaum. Comerciantes traziam seus grãos, comerciantes traziam suas coisas, para que pudesse levar para outros locais. Então, Cafranaum se tornou uma cidade de um ponto estratégico. Até que foi por esse motivo, que em Mateus, no capítulo 4, no versículo 13, diz que Jesus sai de Nazaré e vai morar em Cafranaum. Jesus vai para Cafranaum, por causa do ponto estratégico que era Cafranaum. Entrava e saía muitas pessoas pelo porto que ali tinha. Então, por que, pastor Juliano, que você está explicando tudo isso? Para que vocês entendam a rejeição que um romano tinha e como que um romano aderiu à confiança daqueles judeus? Pela compaixão que ele teve da fé dos demais. Com um certo feito, Jesus já morava em Cafranaum. E eu creio que aquele centurião começa a ficar sabendo dos feitos de que Jesus fazia. dos milagres que ele realizava, da sua palavra que era pregada. E este centurião tem um servo que vem a adoecer. E vindo a adoecer, ele manda que mensageiros vão até Jesus. Em Mateus, no capítulo 8, fala que ele vai até Jesus. Mas Lucas nos diz que foi mensageiros. Aí, pastor, ele foi ou não foi? Eu não vou entrar neste caso de discussão do que aconteceu. Porque Mateus andou com Jesus. Lucas não, andou com Paulo. Pois Lucas era discípulo de Paulo e não discípulo de Jesus. O médico amado. Mas como eu estou utilizando Lucas, eu não quero fugir deste texto. Eu não quero fugir deste texto. Ele manda mensageiros que chegam até Jesus. E fala que Jesus pudesse vir para curar o cego. Jesus, sabendo quem era este centurião, ele diz, vou. E começa a caminhada até a casa do centurião. Mas antes de que Jesus chegasse, pastor, Lucas diz que um recado é dado. Não precisa entrar na minha casa. Porque eu não sou digno que tu entre dentro da minha casa. Mas basta uma palavra que eu sei que meu servo sarava. Eu quero parar aqui e depois eu quero falar da oportunidade que ele perdeu. Mas falar pelo poder da palavra, da confiança que ele teve. Que uma palavra dirigida, uma palavra mencionada, era capaz de mudar a situação daquele rapaz que estava doente. Quando nós usamos a nossa boca santa que Deus nos deu, para nós proferir coisas boas, pastor. As pessoas não sabem o tamanho do poder que tem. As palavras que são direcionadas na boca de um crente fiel a Deus. Isso é coisa grande. Então nós temos que entender e ter vigilância em alguns pontos. Porque às vezes uma palavra proferida dentro da minha família, em vez de eu abençoar, eu estou amaldiçoando. Infelizmente, eu vejo isso cumprir. Olha o que acontece com Noé. A Bíblia fala que foi o único que chamou a atenção de Deus. Diante de uma nação, do mundo corrompido. De uma tal maneira que Deus morreu do sol e falou, vou matar todo mundo. Mas Noé chamou a atenção de Deus. Fez a arca, como Deus designou. Veio o dilúvio, ele e a família. Acabou o dilúvio, eu não quero me pegar sobre isso, mas eu quero pegar sobre algo que foi proferido pela boca de Noé. O que ele fez, pastor Juliano? Começou a cultivar a terra. Primeira coisa que ele plantou, uva. Primeira coisa que ele fez, vinho. E logo após, se embriagou. Estando ele embriagado, ele ficou nu. O seu filho mais novo, vai lá e vê a sua nudez. E vai com seus irmãos e fala, ó, o negócio é o seguinte. O papai está bêbado, está no lar. Os seus irmãos, respeitando o seu pai, entram de costas. Para que ele pudesse ver a nudez do seu pai. E ali o embrulho. Sara a bebedeira de Noé. Depois que Sara a bebedeira, os irmãos contam o negócio é o seguinte. O mais novo ficou pra nós que você estava nu. E o que que Noé fez? Amaldiçoou o próprio filho. E olha que eu estou falando de um homem. Que no meio de um mundo corrompido, pastor. Não era de uma família. Não era de uma pequena nação. Mas de um mundo corrompido. Ele conseguiu chamar a atenção de Deus. Do ponto que Deus propôs a vida dele. Aleluia. Mas não soube lidar com esse problema familiar. E proferir palavras de maldição para o seu filho. E o que que aconteceu com o pastor Juliano? A maldição foi recaída. Porque Can foi pai de Canaã. A terra de Canaã, logo após, foi ocupada pelos filhos de Javé. E pelos filhos de Sérgio, os israelitas. E o que que aconteceu? Muitas pessoas da nação de Canaã foram mortas. E sucessivamente, a nação que foi criada, foi uma nação que gerou muita morte. Mas eu não vou me apegar sobre isso. Porque senão eu vou morrer. Eu quero me pegar pelo poder da palavra. A palavra dirigida. Noé usou de uma maneira errada. Então, aprende algo. Nós temos uma boca santa para proferir coisas boas. Para proferir coisas boas. Profetizar mudança. Mesmo que não enxergando com os olhos humanos. Temos que proferir coisas boas. Temos que chegar em casa. Se tem alguém que está dando trabalho. Olhe por ele. Ah, mas pastor, ele não quer receber oração. Faça uma oração quando estiver dormindo. Pastor, está dormindo bêbado lá. Estrela só. Em nome de Jesus. Eu profetizo mudança em tua vida. O teu filho que está dando trabalho. Faça a mesma maneira. Profere palavras de ânimo. Porque a tua boca tem poder. É a palavra dirigida. A palavra dirigida. Ela é capaz de mudar situações. E este centurião, sabendo disso, ele diz. Uma palavra pode mudar. Pode mudar. A situação do meu certo. Só que ele perdeu uma oportunidade, pastor. Muito grande. Porque existe um ditado romano que diz. Que tem três coisas. Que depois que passa. Não tem como voltar atrás. Uma delas é uma flecha atirada. A outra é uma palavra conferida. E a outra é uma oportunidade que é passada. E qual que seria a oportunidade, pastor Juliano? Este homem poderia ser o único gentil que Jesus entrou, se entrasse na casa dele, voluntariamente. Ele perdeu essa oportunidade. Porque quando Jesus entra dentro de uma casa, ele entra para fazer algo. Ele entra para mudar. Mas ele se focou apenas na cura do seu servo. Mas Jesus poderia ter feito algo muito a mais. E a história deste centurião não seria o centurião que foi curado o servo. Mas seria o único romano que Jesus entrou na casa voluntariamente, como ser humano, para poder mudar. Ele perdeu a oportunidade. Porque quando Jesus entra na casa, sempre algo acontece. Será que acontece, pastor? Vou citar alguns exemplos para você. No Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Conta-se que havia um casamento em Canadá, Galiléia. E foi convidado Jesus, juntamente com seus familiares. E quando a festa estava no auge, no apogeu da festa, acabou-se o vinho. Acabou-se o vinho, acabou a festa. Mas antes que todos os convidados fossem dispersos, Jesus faz algo. Transforma a água em vinho. Torna a trazer novamente alegria para aquela casa. Então, quando Jesus entra dentro de uma casa, pastor, algo mais sabe que acontece. É que ele traz alegria. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 39 ao versículo 39. Conta que Jesus entra na casa de um homem por nome de Pedro. Que a tua sogra estava enferma. Jesus adentra e vendo a enfermidade daquela mulher, move-se de compaixão. E ele cura a sogra de Pedro. Então, nós sabemos que quando Jesus adentra dentro de uma casa, algo pode acontecer. É que ele pode curar aquela doença que o médico não pode. Ele pode curar aquele familiar que você tem buscado. A cura por ele. Então, sabemos que quando Jesus adentra dentro de uma casa, pastor, é para mudar. É para trazer algo novo. No evangelho de Lucas, no capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 24. Diz que Jesus, em Campanaú, entra numa casa e traz a restauração. Pois ele diz, vai lá, os discípulos. Encontra um homem que está buscando água. E aquele homem que estiver buscando água, tem uma mesa preparada na casa dele. Que nós vamos trazer a ceia. Mas é difícil encontrar isso, porque quem buscava água na época, eram as mulheres. Não eram os homens. Mas quando Deus quer trazer a restauração para uma casa, irmão. Ele muda todos os costumes. Ele muda toda a sentença. E ele entra dentro daquela casa. E ele traz uma saída. Ele restaura algo diante deles. A Bíblia também diz que no capítulo 5, versículo 29 a 32. Ele entra na casa de Mateus. Mais conhecido como Levi. Um publicano. Um pecador, pastor. Mas quando Jesus entra na casa dele, ele traz o perdão. Aleluia. Glória a Deus. Quando ele entra dentro da casa de Levi. Ele traz o perdão para Levi. E faz um publicano se tornar um discípulo. A Bíblia também diz em Lucas, no capítulo 7, versículo 36. E no capítulo 44, no capítulo 46. Que Jesus leva a unção na casa de Simão. A Bíblia fala que ele vai na casa de um homem com o nome de Simão. Fariseu. E quando ele estava ali, conforme o costume, Simão não faz nada com Jesus. Ele não lava os pés de Jesus. Ele não aconchega ali para que Jesus estivesse. Mas entra uma pecadora. Com um vento. Glória a Deus. E ela se exposta nos pés de Jesus. E com as suas lágrimas. Ela chora nos pés de Jesus. E com o seu cabelo. Ela enxuga as lágrimas de Jesus. E as lágrimas dela no pé de Jesus. E ela unge o pé de Jesus com este um vento. Aí o fariseu da época que ele olhou e falou. Se ele bem soubesse. Se ele fosse mestre. Ele sabia que ela era uma pecadora. Mas Jesus dá uma lição de moral naqueles homens. Porque a unção era encontrada na casa de Simão. Através de uma pecadora. E não foi só a unção que chegou até ali. Porque os pecados dela foi perdoado. E Jesus trouxe a restauração para a vida daquela mulher. Em Lucas também no capítulo 8. Do versículo 41 ao versículo 42. Do 51 ao 56. A Bíblia nos diz que ele entra na casa de um homem por nome de Jairo. A filha estava morta. Tinha apenas 12 anos. Mas Jesus traz a vida. Quando Jesus entra dentro da casa. Ele nos traz novamente a vida. Pastor você está dizendo então. Que Jesus vai entrar na minha casa e vai restaurar. Aquele que está morto no velório. Ele pode fazer isso também. Mas o que eu estou querendo te dizer. Que ele vai trazer novamente o desejo de viver dentro da tua casa. Ele vai trazer vida para aquele que estava morto. A gente tem que eu podia entrar em casa. Pode ter. Mas a partir de onde eu profetizo na sua vida. Que Deus para a vida. E tu vai almejar estar dentro da tua casa. Junto com o seu. Amém. Eu estou sentindo a palavra de Deus. Eu estou sentindo. Mas não para por aqui. Porque quando Jesus entra dentro da casa. Ele muda. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas no capítulo 10. Que ele vai na casa de duas irmãs. Maita e Maria. E ele leva a palavra. Enquanto Jesus entra dentro da casa. E coloca a palavra dentro da casa. Ele aumenta a nossa fé. Porque aquela que ouviu a palavra. Foi aquela que conseguiu enxergar o coração de Jesus. Quando o seu irmão estava morto. Há quatro dias. Já lá dentro da tumba. E Jesus trouxe a restauração da merenda de Lázaro. A Bíblia ainda nos diz. Em Lucas 19. Que havia um homem de baixa estatura. Que ouviu falar de Jesus. Um homem por nome de Zaqueu. E ele subiu em cima de uma figueira brava. E ele queria ver Jesus. Aí de repente Jesus vai até ele e fala assim. Desta aí Zaqueu. Que hoje convém. Deu estar na tua casa. Poderiam dizer o que Jesus vai fazer na casa de Zaqueu. Ele foi levar a salvação. Como aconteceu em Atos no capítulo 16. No versículo 31. Quando Paulo e Silas estavam lá dentro do cárcere. Todo quebrado. Por aquilo que Deus fez. Pela vida deles. E o cárcereiro olhou e falou. Eu vou me matar. Ele falou assim. Não se mata. Aqui não saiu ninguém. Porque hoje a salvação convém de entrar. Na tua casa. E você e a tua família. Será salvo. Amém. Amém. Atitude de Zaqueu. Trouxe a salvação para toda a tua casa. Mas não para por aí. A Bíblia diz. Que na casa em Emmaus. Capítulo 24. Versículo 3 ao versículo 30. Os discípulos estavam a cabos baixos. Tinha acabado de ver a crucificação de Jesus. Com medo que algo acontecesse com eles. Até que Jesus aparece para eles. E eles não reconhecem Jesus. Mas quando eles chegam dentro daquela casa. Que eles vão partilhar o bom pastor. Jesus abre a visão espiritual. Daqueles dois discípulos. Daqueles dois discípulos. De uma tal maneira. Que um olha para ele. Para o outro e diz. Aquele só pode ser o Cristo. Porque quando ele falava. Meu coração queimava. Com as palavras que saiam da boca dele. Se Jesus entra em nossa casa. Ele abre os nossos olhos espirituais. E para mim terminar. Ele entra na casa dos discípulos. João capítulo 20. 19 ao 23. 26 ao 29. Logo a porta para a ressurreição. As portas fechadas. Mas tinha um lá dentro. Que precisava. Verá o que Jesus. Ele precisava ver os furos da mão. Ele precisava ver o furo da lança. E Jesus travessa aquela porta fechada. Demonstrando. Que ele poderia estar. Em espírito. E em carne pastor. Olha que coisa mais linda. Que o nosso Jesus demonstra ali. Não precisa abrir a porta. Porque eu passo em espírito. Aí de repente. Jesus se materializa novamente. E olha para Tomé. E fala. Pega aqui. Sente aqui. É assim. Sente aqui. Eu estou demonstrando para você Tomé. Que eu entro dentro da casa. E mesmo que as portas estejam fechadas. Lá dentro eu mexo tudinho. E eu mostro para vocês. Que eu sou o Cristo. Que trago a ressurreição. Para todos aqueles. Que em mim. Crer. Jesus quer entrar dentro da sua casa. Nessa noite. Ele quer mudar a tua família. Ele quer mudar a tua história. Ele quer que você seja transformado. Pelo seu poder. Por que pastor Juliano? Se o Senhor Jesus Cristo entra em nossa casa. Se haver tristeza. Ele nos traz alegria. Se haver doença. Ele nos traz a cura. Se haver alguma dificuldade. Jesus nos traz a restauração. Se tiver alguém cansado. Ele nos traz a unção do ano. Aonde haver morte. Jesus nos traz a vida. Aonde tiver perdido. Ele nos traz a salvação. Na onde haver barreira. Jesus nos traz a comunhão. E aquele que não consegue ver uma saída. Ele abre as visões espirituais. Dessa noite. E ainda aumenta a tua fé. Porque Jesus é essa. Na tua casa. Aleluia. E quando ele entra. Algo acontece. Mas o centurião. Por mais que nós vamos falar da sua fé. Vamos falar do poder da palavra. Ele perdeu a oportunidade. De Jesus entrar dentro da casa dele. Agora que eu quero parar um pouquinho. Quantas vezes somos assim. Com Cristo pastor. Nós viemos buscar ele na igreja. Nós convidamos Cristo. Para fazer parte. De algo em minha vida. Mas com restrição. É claro. Porque. Eu não quero que ele entre. Dentro da minha casa. E traga tudo isso. Não. Eu só preciso que ele faça algo em minha vida. Então tem que ter restrição. Tem que ter restrição. Muitos são assim. Infelizmente. Traz. Cristo. Eu preciso para quê? Só para isso. E depois que chega naquilo que quer. Aí sai embora. Porque Jesus não entrou dentro da casa. E este centurião. Ele se preocupa. Apenas. Apenas. Com a cura. Do certo. E não preocupa. Com a mudança. De sua casa. E aí que está o carro chefe das coisas. É quando a mudança entra dentro da nossa casa. Porque quando a mudança entra dentro da nossa casa. Ela contagia. Não é somente eu e o Senhor. Mas aos demais que estão lá dentro. Eu vou dizer novamente. Quando a mudança entra dentro da nossa casa. Ela contagia. Não é somente eu e vocês. Mas aos demais. Que estão lá dentro. E aí pastor Juliano. Como que eu faço? Eu estou permitindo Jesus. Adentrar dentro da minha casa. Mas eu sou o único crente lá dentro. O que que eu vou fazer? Eu vou demonstrar como exemplo. Que o que Cristo fez em mim. É o que Ele quer fazer nos demais. Aleluia. A mudança. É o primeiro ponto. Aleluia. Mudança. Minha. Mudança sua. Aleluia. Para que sirva de exemplo. Para que nós possamos corrigir. Os erros. Que tem. Para que a nossa família. Possa andar. Segundo. Os caminhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Só que se eu quiser só corrigir a família. E não ter uma mudança em mim. Bora. Isso não vai dar certo. Não vai dar pastor. Porque senão os meus vão ver. E não vão querer ser igual a mim. Mas muito pelo contrário. Ser crente. Passar desse jeito. Eu vou dar um exemplo para você. Minha mãe me levou para mim ontem. Me pediu um conselho. Nós morávamos em Rondonópolis. Eu fui para Campo Grande. Mas estava em Campo Grande. Mato Grosso do Sul. E a mesma igreja lá. Mas algumas igrejas. Assembleia de Deus. Existem usos e costumes. E outras não. E o mesmo ministério. E em Rondonópolis. Assembleia de Deus lá. Tem os e-costumos. E a mesma. Assembleia de Deus em Belém. É a mesma que eu congregava em Campo Grande. Só que em Campo Grande. A outra pastoral presidente não tem. Mas em Rondonópolis tem. E uma sobrinha minha foi morar comigo. E tendo tudo desses anos. Ficou lá. E lá não tinha os costumes. Ela usava calça. Ela usava short. E assim sucessivamente. Já em Rondonópolis. As irmãs não podem nem cortar a ponta do cabelo. Aí a minha sobrinha saiu. Estava de short. Estava de short curto. Aí a minha mãe corrigiu ela. Aí corrigiu ela novamente. A sobrinha hoje já é de maior. Foi morar conosco. Não era. Aí a minha mãe ligou para mim ontem. O que eu faço, meu filho? Eu falei. Mãe. Não deixe que isso venha te encerrar. Cuidado que se a senhora apertar ela muito por causa do seu espinho. Você pode tirar ela da igreja. Ela já é de maior. Deixa que o pastor dela corrija ela. Se o pastor dela não está corrigindo. Deixa ela, minha mãe. Ela não está fazendo coisa errada. Cada pastor. O pastor dela tem uma visão. E se algum irmão vir falar algo para você. Usa a Bíblia, minha mãe. Quando aquele cego foi curado, pastor. Lá no banco de Beteza. E era um sábado. E ele foi e disse. Quem te curou? Jesus disse para não dizer. Mas aí ele disse, foi Jesus. E um dos fariseus era tio daquele cego. Aí apertaram ele. Porque ele disse, foi Jesus que curou. E o Anás Caifás não tem nem que falava aquilo. Para que a fama de Jesus não crescesse. Aí chegou para ele e disse, bem assim. Tiro cego. Cego saiu. O que que curou aquele cego? Foi Jesus mesmo? Ele era cego desde quando ele nasceu? Aí este que era fariseu também. E o Deus falou assim. E quando eu conheço ele, ele é filho da minha irmã. Ele é cego. Mas. Ele já é bem grandinho para responder pelos seus atos. Aí pergunta para ele. E ele disse. O que aconteceu? Porque ele sabia que como fariseu ele não podia afirmar. Que Jesus era o Messias. Porque senão ele teria problema. Por isso que Nicodemus. Servia Jesus às escuras. Porque ele estava lá no Sinédrio e tinha que servir. Por isso que José de Arimeteia também era discípulo de Jesus. Mas não era um discípulo daqueles que demonstrava. Porque ele tinha que estar no meio do Sinédrio também. E foi eles que depois arrancaram o corpo de Jesus e levaram para a sepultura. Mas eu não quero me aprender sobre isso. Aí eu disse para ela. Se alguém vir perguntar se alguma pessoa da própria igreja vem reclamar. Acho que a mãe é que ela está usando assim. Ela já é bem grandinha. E ela é responsável pelos atos deles. Vai lá e vai o pastor dela. O pastor dela conversa. Gente, temos que ter vigilância. Em alguma situação. Senão às vezes dá jeito para fazer os nós. Mas afasta. E foi isso que eu disse para a minha mãe. Cuidado. A senhora pode apertar. E a idade que ela está. Ela não sabe para uma festa. Ela não sabe para lugar nenhum. É da igreja para casa. Agora porque a menina está usando short. Você quer pegar no pé dela? Para que um dia ela chute o pau da barraca e nem para a igreja quer ir. É o que a senhora vai fazer. Eu falei para mim o mais é lindo. E a culpa vai ser para a senhora. Que está apertando na onde não tem que apertar. Se o pastor dela não está reclamando. Deixa. Ela não está pecando. Ela não está fazendo algo contra Deus. Então nós temos que ter o quê? Uma vigilância dentro da nossa casa. Quando Jesus entra. Senão Jesus entra para fazer a mudança. E nós não permitimos. Porque nós queremos tomar a rédea de Jesus. E queremos controlar a forma de Jesus trabalhar. Quer que eu dou outro exemplo? Ora Jesus. Jesus está entregue. Fulano está entregue em suas mãos. Aí Jesus começa a apertar. Jesus permite que algo aconteça. Para que essa pessoa venha se dobrar aos pés de Jesus. A nossa primeira oração é Senhor tem misericórdia. Mas quando entregou. Se tu entregou. Então confia. Porque eu disse que quando Jesus entra dentro de uma casa. Ele leva a fé. Então temos que acreditar pastor. Que vai ter a mudança lá dentro da minha casa. Se eu não entreguei. Trabalha conforme tu queres. Quem sou eu. Para querer ensinar. O pai vai trabalhar. Aleluia. O pai sabe como é que cuida do filho. O pai sabe o que ele tem que fazer para educar. Então quando nós entregamos algo. Na mão de Deus. Nós temos que ter a sã consciência. Que Deus trabalhará da melhor maneira. Mesmo que essa maneira não seja da forma que eu queira. Mas é a melhor pastor. Porque ela dá resultado. Um pai sabe como castigar o filho. Ele sabe o que tira. Que vai doer nos filhos. Sabe. Ele sabe. Se eu pegar ele deste jeito aqui. Porque tem filho que não adianta bater. Não adianta. Mas bate mais sem vergonha fica. Dá mais trabalho. Tem outros que não. Já tem medo. Então tem formas de ser trabalhado. Nem todo mundo é igual. Então nós temos que compreender isso. Se eu entrego na mão de Cristo. Eu descanso. Aleluia. Porque eu sei que eles fazem. E lá da melhor maneira. E lá da frente. Nós vamos enxergar. O que vai ser o melhor resultado. É que eu dou um exemplo para vocês. Para que entendam. Que o Cristo quando está na dimensão. Ele sabe o que faz. E a melhor maneira é a forma que ele faz. Os discípulos. Travessando. O mar da Galileia. Indo para Gadar. Todo mundo no barquinho. E Jesus lá. Puxando a paga. A Bíblia diz. Que veio uma grande tempestade. De uma tal maneira que. Água adentrava dentro do barco. Todos falaram. Vamos morrer. Primeiro que estava quase todo mundo morrendo de medo. E estava com Jesus. Dentro do barco. Mas não confiaram que Jesus podia fazer algo. Aí Jesus levanta. Porque acordado Jesus. Aí Jesus olha para mim assim. O povo incrível. Até quando. Que eu vou estar com vocês. Até quando. Que vocês vão saber que estando comigo está bem guardado. Eu sei a forma que eu trabalho. Aleluia. Que eles têm a sua mão. Aqui é o barco. Todo mundo atemorizado. Entenda. Jesus quando está no barco. E esse barco tipifica a tua casa. Se Jesus está na tua casa. Confia que da melhor maneira. O resultado vai chegar. Mas tem que acreditar nisso. Porque às vezes acham que Jesus está dormindo. Mas ele não está. Ele está esperando a nossa atitude. E os discípulos se confiassem. Estavam todos. Ele não estava bem. Mas vamos esperar. Eu sei que não vai acontecer nada. Jesus está conosco. Não vai acontecer nada. Glória a Deus. Mas não confia. E somos dessa maneira. Entregando para Jesus. Tirando da mão de Jesus. Colocando na mão de Jesus de novo. Depois nós tiramos novamente. Mas Jesus está bom. Não aperta muito. Não. É devagar. É devagar Jesus. Não cremos que quando ele está dentro da casa. Meu Deus. Eu dei vários exemplos. Do que Jesus faz dentro da casa daquele. Que permite ele entrar. É. Então acredite nisso. Amém. Não tem buscado ele. Ele tem entrado dentro da sua casa. Ele tem cuidado nos seus. Acredite nisso. Que a forma que ele está trabalhando. É da melhor maneira. Então não queira tirar aquilo que você colocou na mão dele. Mesmo que você não entenda. Acredite que no tempo determinado por ele. Isto vai se resolver. Porque Jesus está na casa. Então creia nisso. Amém. De todo o coração. Amém. E Coréia nos traga essa oportunidade. Mas. Ele nos dá um exemplo. De fé. Por acreditar. Na palavra de Jesus. Quando ele chega para Jesus. Fala assim. Eu sou. Um homem de autoridade. Eu tenho vários soldados. Quando eu mando um para a fase. Falo para não fazer alguma coisa. Ele faz. Se eu falo para não fazer. Ele não faz. Se eu digo vai lá. Ele vai. Se eu digo vem a cá. Ele vem. Então creio. Que basta uma palavra sua. Por que que este centurião nos dá um exemplo. De fé. Primeira coisa que ele faz. Que ele nos dá um exemplo. É reconhecer. A autoridade de Jesus. Na sua onipresença. E sendo ele. Onipotente. Ele sabia. Que Jesus não precisava estar. Do lado do servo. Para que o servo. Fosse curado. Porque ele sabia. Que o poder dele. Do centurião. Era terreiro. Mas o poder de Cristo. Era celeste. Era do céu. E ele sabia. Que se falasse para a doença. Sai. A doença saia. Se falasse para a doença. A doença fica. A doença fica. Quando ele demonstra a fé. Ele Jesus olha para todos os discípulos. E fala. Nem em todo Israel. Eu tenho vista. Na minha fé. Nós queremos. Que o nosso Deus de perto. Também é um Deus de longe. Ele é um Deus que através da nossa intercessão. Ele trabalha lá naquele que está longe. Eu tenho buscado por ele. Olha o salmista. Escreve o salmista Davi. Salmo 139. Versículo 7 ao 10 diz. Para onde me ausentarei do teu espírito. Para onde fugirei da tua face. Se subo aos céus. Lá está. Se faça a minha cama o mais profundo abismo. Lá está também. Se tomo as asas da alvorada. E me detenho nos conflitos do mar. Ainda lá. Ainda lá me haverá de me guiar. A tua mão. E a tua destra. Me sustentará. Olha o que o salmista está lhe dizendo. Um salmo 139. Ele está nos dizendo. Que na onde nós formos. Deus está. Na onde nós estivermos. Deus está. Então creia. Que quando tu estiver aqui dentro deste templo. Intercedendo por alguém que está lá fora. Acredite que Jesus vai trabalhar na vida dele lá. Acredite nisso. De todo o coração. Não deixe que a tua fé. Que a tua fé pare. E alguns obstáculos. Ou aqui. Através desta parede. Não. Jesus vai fazer algo. E depois quando você abre aqui. Não. Jesus não vai fazer mais. A minha fé esfria. Muito pelo contrário. Eu creio que o Deus conseguiu. É o Deus daqui que está perto. Mas é o Deus que cura quem está lá longe. Então daqui eu interciso por ele lá. E eu sei que a minha intercessão. Não vai mexer com o coração de Deus. E Jesus vai fazer algo. Por aqueles que estão lá. Pelos nossos. Os salmistas estão nos ensinando isso. A sua capacidade. Você tem uma ideia. Da onipresença. Da onisciência de Deus. Jeremias capítulo 23. Do versículo 23 ao 24. Deus diz através da boca de Jeremias. Acaso sou apenas o Deus de perto. Diz o Senhor. E não também. O Deus de longe. Ocultar-se-ei. Alguém. Em esconderijos. De modo que eu. Não veja. Assim diz o Senhor. Porventura. Não acho eu os céus. E a terra. Diz. O Senhor. Então creia. Que quando você vê aqui dentro deste templo. Os caras de Jesus. Tu não está perdendo tempo. Você está intercedendo. Com pessoas. Que estão lá fora. E através da tua intercessão aqui. Jesus guarda ele. Guarda ela lá. E ele faz a obra. De uma maneira que a gente não compreende. Pastor. Olha o que Jeremias está me dizendo. O próprio Deus tomando a boca dele. Eu sou o Deus de perto. Mas porventura. Eu não sou o Deus de longe. Não. É o Deus de longe. É o Deus de perto. Ele é o me presente. Ele está em todos os lugares. É o mesmo momento. O mesmo Cristo que está aqui. Está em todas as adeptas. Agora neste momento. Que está tendo tudo no ensino. Está em todas as igrejas. Que estão abertas. E cultuando a ele. Neste mesmo momento. Está guardando aquele que está lá na tua casa. Está guardando até aquele que está pecando. Porque nada pode afastar o ser humano do amor de Deus. É o amor incondicional. Então não tem como, pastor. O amor de Deus. Se esfriar pela humanidade. Ele nos ama da maneira que nós é. Mas ele não aprova os pecados que nós fazemos. É Jesus. É esta que é a diferença. Deus não ama o pecado. Mas ele ama o pecador. É por isso que Deus ama todo ser humano, pastor. O que ele quer. Ezequiel capítulo 18. Estão tavam aqui no texto. Mas é agora na minha cabeça. Porventura Deus tem. Prazer na morte do ímpio. Aí Deus toma a boca de Ezequiel. Que Ezequiel pergunta. Aí Deus toma a boca de Ezequiel. E diz. Não. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que este ser. Porque depois que ele estiver convertido. Aí Deus tem prazer na morte. Porque nós estamos convertidos. Nós vamos lá com ele no céu. Mas ele não tem prazer. Ele não for com o pecador. Sem se arrepender dessa sepultura. Porque Deus sabe qual que é a certeza que será pra essa pessoa. E Deus não tem prazer. Ele criou eu e você. Criou os nossos filhos. Criou todo o ser humano pra ser salvo. Mas infelizmente. Por causa do pecado. O ser humano tem se afastado de Deus. Mas Deus não tem se afastado do ser humano. Entenda isso. Entenda isso. Nada pode. Paulo escreve isso. Nada pode. Nos separar. Do amor de Deus. Nem altura. Nem profundidade. Nada. Nada. Mas. O pecado. Faz nós afastarmos de Deus. Mas ele continua o meu amor. Porque ele quer que eu me arrependa dos pecados. E torne a estar nos caminhos comigo. Porque ele não tem prazer. Na morte do ímpio. É. Já. Em termos prática. Há uma presença de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. E contemplando tantos maus e tantos bons. Proverbos capítulo 15 versículo 13. Em Salmos 33 versículo 13 a 15 diz. O Senhor olha dos céus. E vê todos os filhos dos homens. O lugar da sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forme o coração de todos eles. Que contempla todas as suas obras. Então disso nós já bem sabemos. Que nada está oculto. Glória a Deus. Dos olhos de Deus. Os olhos de Deus tem visto a nossa alegria. Mas também tem visto o nosso sofrimento. Os olhos de Deus tem visto as nossas lutas. Mas ele também tem enxergado as nossas histórias. Então compreendem isso. Deus tem visto tudo. Glória a Deus. Glória a Deus. Que nós tenhamos feito. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser ocultado no ser humano. Mas de Deus. Não tem como. Porque as pessoas que andam em comunhão com Ele. É um fato assim confortante. Mateus capítulo 6 versículo 32. Ele vê as suas tripulações. As suas dores. E também as suas necessidades. E para aquele que é obediente. Capítulo 12 de Lucas. No versículo 7. Até os cabelos de vossa cabeça. São contados. O cuidado de Deus, irmãos. É até com os cabelos. Para que Ele usou esse termo? Porque até os cabelos da cabeça são contados. Porque é inúmero. Os seus cabelos tem um cabelo mais fino. Mais grosso. Mas são milhares de cabelos que temos na cabeça. O cuidado de Deus é tão grande. Que Ele tem cuidado. Até quando um fio de cabelo cai. É nos mínimos detalhes. E às vezes coisa que para nós não é nada. Deus tem cuidado. Porque ninguém se assusta se cai só um fio de cabelo. Mas Deus diz. Ele tem cuidado de você. Porque Ele sabe de tudo. Mas para os desobedientes. É um fato assustador. Hebreus capítulo 4. Versículo 13. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas. E patentes nos olhos daquele. De quem temos. Que prestar. Contas. Glória a Deus. Então para aquele que vive uma vida de desobediente. É assim. Ele não consegue esconder nada. Diante de Deus. E chegará um dia. Que não vai ter a prestação. De conta. E te digo para você. A Bíblia diz. Que Jesus é advogado. Mas um dia será juiz. E um juiz justo. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar um exemplo para você. Se um homem. Um estufador. Estufa uma criança. Faz todo mal. Porque isso é uma grossidade. E ele há. De ser. Julgado. Mas. Quando ele foi para a cadeia. Ele se tornou. Uma pessoa ali. No tempo de espera. E no dia do seu julgamento. Não fez memória. Daquilo que ele fez errado. Mas fez memória. Daquilo que ele fez certo. Ele é um juiz justo. Ou ele é um juiz injusto. O que a igreja abre? Injusta. Porque os nossos atos. Nós vamos parar por ele. Quando nós falamos em prestar conta. É sobre isso. Diante de Deus. Ele sendo um juiz justo. Ele vai ver. Todas as coisas boas. E as coisas más. As boas. Não tem poder de apagar. As coisas más. O arrependimento apaga. Mas. As coisas boas. Não apagam. Então não adianta irmão. Eu ajudar aqui. Estender uma mão para um. E eu querer que a outra fica sabendo. Estou perdendo tempo. Eu estou. Eu não estou apagando. O desejo. Do meu erro. Muito pelo contrário. No dia da prestação. De conta. Tudo será. Descoberto. Aquilo que está encoberto. Vai ser demonstrado. Aí que está a questão. Imaginem comigo. Nós vivemos uma vida de crente. Criado dentro da igreja. Deixamos de viver a regalia do mundo. Mas dentro de mim. O mundo veve dentro de mim. Mas o meu exterior. Demonstra que eu vivo na igreja. Mas o meu interior ainda é do mundo. E no dia da prestação de conta. O que vai acontecer? Não estou falando de pessoa certa. Envergonhada. Mas estou dizendo irmãos. De nós perdermos a nossa salvação. Por uma coisa simples de se resolver. Como um perdão. Como um perdão. Nós temos que. Amar. Os nossos inimigos. Da mesma maneira. Que Jesus. Nos amou. E se o amor de Cristo. É incondicional. O meu amor pelo ser humano. Também não tem que. Propor. Condições. Eu só te amo. Se você pode me dar algo. Se não. Aí que está a questão. Aí ser sendo um verdadeiro cristão. É deixar. O evangelho mudar ele. Se não. Nós nos tornamos. Que nesse cedurião. Que não dele é pornégo. Se tornamos um pornégo da vida. Pastor. Nós adquirimos. A cura do nosso ente querido. Mas nós adquirimos. O nosso bem mais precioso. Que é a salvação. Da nossa alma. Aí que está a questão. O poder da palavra de Cristo. Ela é mudadora. Agora se a palavra não aderrar dentro de nós. E não mudar. É porque eu não permiti. Estou continuando a ser a velha criatura. E não sou um filho. Por isso que no diálogo de Nicodemus e Jesus. Tem que nascer de novo. Nascer da carne. Não. Da água e dor. Respeito. Respeito. Aperta para a minha vida. Mas é desta maneira. Porque o dia irmãos. O dia da prestação de conta vai chegar. Para mim. E para você. Agora cabe eu e você. Mudarmos a nossa história. Mudarmos a nossa vida. Mudarmos os nossos sentimentos pecaminosos. Pastor. Então você está dizendo que eu saia daqui. Eu não posso. Não irmãos. Eu não estou dizendo que você não vai pecar. Porque todos pecam. A Bíblia não fala. Aquele que diz que não é pecador. Mentiroso é. Já pecou. Então nós erramos. Agora aí que está a questão. Eu vou errar por malícia. Ou eu vou errar por deslize. De toda maneira erra. Sim. Mas quando estamos conscientes do nosso erro. É pior. Mesma coisa. Morar um copo aqui com veneno. Chegar e falar para o pastor Carlos. Não bebe. Aí o Joãozinho vem cá e bebe e morre. Só que o Joãozinho não sabia. Ele errou para o bebê. Errou. Porque ele não deveria mexer do que estava ali. Mas ele não sabia o que era. Aí se eu for julgar. Se o Carlos bebisse. Ele estava errado. Porque ele sabia o que ele tinha que fazer de certo. O João não. É a mesma maneira. É a mesma maneira. Eu quero que Jesus entre dentro da casa. Mas eu não pergunto ele mudar. Eu não deixo o poder da palavra. Adentrar dentro da minha vida. E eu se torno uma pessoa fechada. Uma pessoa magoada. Uma pessoa frustrada. Uma pessoa que não consegue se alegrar. Com a alegria dos outros. E muito menos entristecer. Com a tristeza dos outros. Estou precisando deixar a palavra de Jesus adentrar. Porque a palavra nos ensina. A bússola está aqui. E se eu não deixar a mudança. Através de Cristo. A palavra. Transformar o meu ser. Me desculpa a minha sinceridade. Mas estamos perdendo tempo. Porque no dia que aconteceu. O que o Hebreus está falando aqui. Que eu tenho que prestar a minha conta. Nada. Nada. Vai ficar escondido. Eu posso enganar quem for. Mas Jesus eu não me engano. É por isso que o próprio escultor de Hebreus. Diz que a palavra. De Deus. É viva. E eficaz. E é mais penetrante. Do que uma espada de dois unhos. Capaz. De discernir. Os pensamentos. Aí agora vai mais longe. A intenção do que? A intenção do coração. Agora imagina. Se a palavra é capaz de discernir. Se ela tem discernimento. Para saber. A intenção do nosso coração. Imagina se o Senhor permitiu. O que ela não pode fazer com a minha vida? Tirar. Toda intenção ruim. E encher o meu coração. De boas intenções. Amém. Agora Deus. Então entendam isso? A palavra. Ela é mudadora. É transformadora. É restauradora. Então nós não podemos perder a oportunidade. De deixar a palavra entrar dentro da nossa casa. E agora eu estou partindo para o final. Se nós somos templos e morados no Espírito Santo. Essa é a primeira casa. Que precisa que Jesus entre. Aleluia. E fazer tudo isso que eu expliquei nessa noite. Aleluia. Porque se não transformar essa casa. É. Se não houver um reconhecimento dessa casa aqui irmãos. Os demais não virão. Aleluia. Não vai haver mudança. Então compreenda isso. A cura chegou. O cego foi curado. Mas haverá um momento irmãos. Haberá um momento. Que as pessoas vão ter sede. Vão ter fome. Mas não é nem de pão nem de água. Mas sim. A palavra. É verdade. E quando isso chegar. Como a Mós diz no capítulo 8 do seu livro. A humanidade vai sim adentrar em desespero. Meu Deus. Porque procurará a palavra. E não encontrará. Aí a nossa consciência vai nos apertar e dizer. Eu poderia ter feito diferente. Mas eu não fiz. Então entenda. Entenda. Que a nossa carreira como cristão. Eu sempre digo isso. O evangelho é simples. É o homem que complica. Mas ele é simples. Nós temos que crer em Jesus. De todo o coração. Nós temos que ser batizado. Aí nós adquiremos a salvação. Só que para nós permanecermos salvos. Nós temos que obedecer. Pronto. Resumir em três palavras. O caminho da salvação. Obedecer. A palavra. De todas as maneiras. Jesus disse que nós temos que amar aquele que nos persegue. Jesus disse que nós não podemos guardar o corpo. Jesus disse que nós temos que ajudar o próximo. E não apenas o próximo que pode nos dar algo. Mas o necessitado. Por isso que Cristo orou e falou assim. Quando eu tiver fome. Vocês me dão de comer. Quando eu tiver preso. Vocês vão me visitar. Quando eu tiver doente. Vocês vão lá me fazer uma visita. Quando eu estiver desabrigado. Me deram um abrigo. Aí por que eu não quero abrigar Jesus? O discípulo já se diz. Mas me diz. Quando que você vai estar assim? Eu creio que ele já falou assim. Não. Eu quero saber o que Jesus vai estar com fome. Que eu vou preparar uma comida daquela para ele. Jesus falou assim. É simples. Quando tu vê alguém com fome. Dá ele a comer. Visita. O que está preso. Visita. O doente. E abriga. Aquele que precisa de abrigo. E vocês fazendo isso. Estão fazendo a vida. E ainda mais. A montou a. Brasas. Sobre vossas cabeças. Entendem, irmãos. Que se nós somos cristãos. E não temos atitude de cristão. Alguma coisa está sendo errada. Se eu não compadecer com a dor do próximo. Eu preciso dobrar o meu joelho. E pedir para Jesus. Mudar. Que algo de errado está dentro de mim. Se eu me alegrar com a tristeza dos outros. Eu preciso dobrar o meu joelho. E pedir para Jesus. Mudar algo dentro de mim. Porque eu vou contar aqui algo. Eu ainda tenho uns minutinhos. Eu vou contar algo aqui. Que isso para mim. É um exemplo. É um exemplo. Do que é uma pessoa. De uma pessoa. Está debaixo, pastor. Debaixo. Da vontade de Cristo. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer. Na vida de uma pessoa. É a traição. Porque a traição. Ela quebra a confiança. Ela quebra tudo. E é difícil de ser restaurada. Infelizmente é difícil, pastor. Porque às vezes a gente perdoamos de boca para fora. Mas dentro de nós. Não é fácil. Porque você depositou toda a confiança em uma pessoa. E ela quebrou aquilo. Então você fica desguardado. Uma irmã. Foi dirigente no circo de oração. Depois eu pastorei ela. E pastorei o esposo dela. Uma família abençoada. Ela era dirigente do circo de oração. O marido dela se envolveu com uma irmã do circo de oração. Que era até regente. Os dois tiveram caso. A irmã ficou sabendo. Perdoou o esposo. Amém. Passaram-se. Mais ou menos seis meses. Essa mulher. Que quase destruiu. O casamento dela. Não destruiu. Porque ela decidiu perdoar. Entrou. Numa situação. Dentro de sua casa. Você sabe quem foi lá visitar ela. Fez campanha de oração. Doze dias todo dia orando. E clamando a Deus. E pedindo oração. Você sabe quem foi? Aquela que essa mulher tentou tomar o esposo dela. Isso é uma demonstração. De uma pessoa. Que deixa a Cristo mudar. Os seus sentimentos. Não é fácil não irmãos. Se abraçar uma pessoa. Que querer destruir. A tua família. A tua vida. E pedir para Deus. Fazer algo que leva. Que você abraça. Chega para ela. E dizer. Deus vai virar o cativíaco da tua casa. Eu estou contigo. Para que der. Ele é. Não é fácil não. A gente tem que estar bem firme. Com ele lá. Porque senão. A gente bom dia. Não consegue fazer isso. A grande maioria. Fala o que? Isso está pagando. Porque quis fazer algo comigo. Meu Deus. A grande maioria pensaria dessa maneira. Isso está pagando. Agora lá que Deus está tocando nos familiares. Isso não é um sentimento daquele que deixou a palavra mudar a sua vida. Não. Temos que arrancar esse sentimento de dentro de nós. Quando nos traírem. Nós temos que amar aquele que nos traiu. E não é armar de boca para fora. É armar de dedo para fora. Porque se a minha boca está dizendo o que não está no meu coração. Então o problema está em mim. Porque eu estou enganando a mim mesmo. Preciso dobrar o meu joelho e pedir Deus. Transforma. Porque não é fácil. Mas a palavra é capaz. De nos transformar. E nos dar uma essência de cristão. E nós andaremos. Andaremos. Como cristão. Para que o mundo olhe e fale. Eu quero ser que nem fulano. Eu vejo o que fazem de mal. Eu vejo o que fazem de bem. Mas ele permanece. Ela permanece. Ela permanece. É essa a diferença. Então para mim finalizar. Para mim finalizar. Por intermédio da palavra. Pelo poder da palavra. Deus nos traz a salvação. Deus nos traz a mudança. Por intermédio da palavra. Agora cabe nós. Se nós queremos que só a salvação chegue. Ou se nós queremos que a salvação permaneça. Eu vou dizer novamente. Por intermédio da palavra chega a salvação. Mas cabe a mim. E cabe a você. Se nós vamos permitir. Que a salvação continue. Ou nós vamos perder ela no meio da caminhada. Nós pegamos esse palavra de pé. Amém. Tenho três minutos e ainda quero fazer uma oração. Mas entenda. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela é capaz. De transformar. Qualquer sentimento. De egoísmo. Qualquer sentimento mundano. Qualquer sentimento. Que nos afasta de Deus. Não é fácil perdoarmos. Não é fácil. Mas nós temos que perdoarmos. Mas nós temos que perdoar. Mas não de boca para fora. Não é fácil. Não é fácil nós lidarmos com as perdas. Mas nós temos que aprender a lidar com elas. E não deixar que as nossas perdas. Tira o nosso objetivo. Muito pelo contrário. O que eu perdi lá atrás. Tem que servir de motivação. Para me conquistar outra coisa lá na frente. Então compreendam isso. A palavra de Deus. Quando entra. Ela traz tudo aquilo que eu expliquei. Tudo. Quando entrou na casa. A casa somos nós. Ela traz. Só que cabe a mim e você. Se eu vou deixar a palavra. Me transformar. Ou se eu vou permanecer. Da mesma maneira que eu estou. Ah pastor. Mas eu estou transformado. Então continue firme desse jeito. Eu ainda preciso irmãos. Pastor Diga. Eu preciso. De muita mudança. Através de Cristo. Eu sempre digo lá em casa. O pior inimigo que eu tenho. Sou eu mesmo. Porque eu sou capaz. De destruir o meu relacionamento com Deus. Porque eu sou capaz. De me afastar de Deus. Então o pior inimigo que nós temos. Somos nós mesmos. Se torna senhor. Dos seus sentimentos. E não seja controlado por ele. Se torna senhor. Quando vir aquele sentimento de madura. Briga com ele. Em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa salva. E eu vou permanecer salva. Quando vir aquele sentimento. Aquele sentimento de injúria. Em nome de Jesus. Eu sigo um Deus. Que é o Deus da calma. E ele vai me dar a Maria. No meio dessa tempestade. Quando vir aquele sentimento pecaminoso. Que vem irmãos. Na vida de todos. Que seja de qual maneira seja. Pedimos a misericórdia de Deus. Porque ele é capaz. De nos dar força. Para que possamos vencer. O pecado. E todas as constrabilidades. Que vim. Do inimigo de nossas almas. Mas entenda. O nosso pior inimigo. Somos nós mesmos. É eu. Que sou o meu problema. Não é os irmãos. Não é o pastor. Não é ninguém. É eu. É eu que preciso mudar. Porque quando você reconhecer isso irmãos. Você vai ver a diferença na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Que nós não buscamos só Jesus. Pela cura. Que nem Cornélio fez. Que é o centurion. Mas pelo contrário. Nós buscamos Jesus. Para que venha nos trazer mudança. O pastor falou dos mártires. Aqui eu li um livro. Por nome de Márcio. Lembra? John Bush. Ele também foi publicado pela CPAB. E conta a história. Da morte dos onze discípulos. Dos onze apóstolos. Porque Matias já tinha entrado no lugar de Judas. O único que não morreu. De uma forma trágica. Foi João. O restante. Meu Jesus amado. Tem que estar firme com Cristo. Por causa da morte daquela. E por vários missionários irmãos. Que decidiram entregar a sua vida para Deus. E viram situações. Que eu vou lhe dizer. Poderiam afastar. Mas eles permaneceram firmes. Porque deixaram. O poder da palavra transformaram. E só quando nós estamos com o poder da palavra. É que nós encaramos a diversidade. Fazemos como estrela. A palavra está aqui dentro. Estou de cara com algo. Que não é da minha concordância. Mas eu permaneço fiel. Eu permaneço fiel. Amém? Deixa eu orar. Pai querido. Deus santo e poderoso. Eu te louvo e te agradeço. Pai. Por esta noite. O Senhor ter dado a oportunidade. De podermos falar um pouquinho. Do poder da tua palavra. Pai. Que sairemos daqui. Desta noite diferente. Senhor. Que o seu santo espírito. Venha nos conduzir. Oh Pai. Que venha nos afastar. Do pecado. Senhor. E tudo aquilo. Que por ventura. Não provém do Senhor. Que venha cair por terra. Senhor. Me ensina. A ser uma pessoa melhor. Ensina a cada irmão. Que estará aqui. Ser pessoas melhores. Pai. Me ensina. A não desviar. Dos seus caminhos. Oh Pai. Porque assim. Eu lhe peço. Eu almejo. Que eu preciso. Do Senhor. A cada dia. Pois venha. Sei que sem o poder. Da tua palavra. Pai. Eu não chego. A mudar nenhum. Mas venha. Sei que com o Senhor. Eu posso tudo. Porque o Senhor. É que nos fortalece. Em nome de Jesus. Nos dê um restante de semana. Em paz. Pai. Um restante de semana. Debaixo da tua graça. Para que o Senhor não viesse glorificado. Em nome de Jesus. Eu te apresento a tua igreja. Oh Pai. Amém.